Com saúde gente, e com consciência né gente, é só perder peso não, tem que fazer dieta também, mas isso aqui é ajuda demais, entendeu? Eu tô falando o que eu tomo, eu só tô passando gente, o que eu tomo, entendeu? Cavalinha, eu vou pôr aqui 300 ml de água, vou pôr aqui, vou ligar o fogo. Vou pra vocês verem, vou mostrar o que eu vou colocar gente, pimenta caiena, essa pimenta emagrece muito gente, e gengibre, pimenta caiena e gengibre, só isso gente, você emagrece, vou colocar cavalinho gente, a cavalinha é ótima, tem quebradura aí gente, quebrou o pé, quebrou o braço, isso aqui melhora, encaixa gente, tudo, encaixa, ela é linda gente, eu acho ela maravilhosa, Olha pra vocês verem, olha se não parece gente, olha esse aqui, olha, olha o que vocês verem, ó, tá vendo? Gente, ela é muito linda, ela é muito maravilhosa, não precisa colocar muito, ah manda, mas só isso de gengibre, gente, se você quiser colocar mais aqui ó, pode colocar mais, entendeu? Eu gosto de muito, tá aqui ó, minha gengibre, entendeu? Eu gosto de muito, mas tem gente que gosta de pôr, então põe, se mandar nos comentários e tudo, sabe gente, que canela, pode pôr, vai dar mais? Pode, me pergunto aí, canela, vou pôr 3 pau de canela, se tiver em pó, pode também, porque a canela emagrece, a canela gente, quem tem pressão alta, já vou falar logo, não põe gente, tá? Isso aqui é lindica, que sobrou aqui, não coloca gente, tá? Quem tem pressão alta, é bom não colocar, dizem eles, né gente, dizem, né? Ai, vou fazer esse chá, já te faz, compra gente, a pimenta caindo, ela emagrece muito, põe ela no suco, vocês já viram eu pôr no suco, vou fazer um suco aí, vou pôr ela no suco, vocês vão ver como ela emagrece, tá bom? Gente, vocês não tem noção, mas dá como que eu tomo, gente, pode tomar, de 15 em 15, tem gente que não gosta de chá, eu sempre falo isso aqui, eu adoro chá, eu adoro chá, gente, então eu tomo muito chá, Robert, toma, a gente gosta muito de chá, é ótimo, gente, é maravilhoso, vai perder, gente, eu tenho certeza pra vocês, eu só falo que vai perder peso, é muito bom, entendeu? Aí, nós vamos fazer isso aqui, onde eu compro a pimenta caindo, Amanda, onde eu compro a canela, onde eu compro, tudo isso vocês comprem junto, no mercado, gente, tudo isso aqui vocês comprem no mercado, juntinho, tá bom? Tudo, tá acabando, eu vou comprar mais, eu não gosto de ficar sem, também tá acabando meu gengibre, vou mexer aqui, só pra aproveitar a pimenta caindo aqui, pimenta emagrece muito, é uma pontinha, gente, vocês podem pôr no suco, pra bater, não dá pra criança, gente, é pra gente perder peso, tá bom? Põe na comida, põe na sopa, nossa, é muito bom, isso não tem noção. Muito bom, tá fervendo. Começou a ferver, gente, desliga, o chá não pode ferver muito, tá bom? Desliga, vou pegar tanto, gente, toma de 15 em 15 dias, toma por semana, eu vou falar a verdade, eu tomo chá todo dia. Esse chá, eu vou tomar uma xícara dele, porque tá à noite, gente, entendeu? Eu não vou tomar copo, porque tá à noite, então faz muito xixi, é diurético, tá? Perde muito peso, gente, ele é muito bom, porque ele é diurético, faz muito xixi, tá bom? Ó, começou a ferver, eu vou desligar. Por quê? Porque não pode, não pode, ele não tira propriedade, vou desligar, vou esperar esfriar, eu volto aqui com ele, tá bom, gente? Escreve aí, deixa o like, com 10 mil likes eu vou trazer mais receitinha pra nós. Beijo, fica com Deus. Escreou, vou tomar uma xícara, gente, porque eu gosto de tomar chá, é, copo, mas eu não vou tomar, gente, eu vou tomar xícara de chá, por quê? Porque tá à noite, gente, a gente tem que levantar pra exigir, então não dá, então eu vou tomar uma xícara, tá bom, gente? Ó, olha aqui o tanto, gente, isso aqui é só benefício, vocês não tem noção do que é isso, é muito bom, gente. Muito ótimo, vou pegar o limão aqui, meio limão, gente, espreme, não esquece de lavar as mãos, por quê, gente? Mancha o rosto, mancha mesmo, que mancha, tá bom? Mancha mesmo. Gente, você não tem noção do que é isso aqui. Ah, mas dá pão e açúcar, pão, não, pão e nada, que açúcar, misericórdia, nem adoçante, nem nada, gente, pão e nada. Vai aqui. Gente, pra dormir, vai, gente. Muito bom. Vai queimar a gordura, deixa ficar aquele jeitinho da pimenta, que é gostinho longe da pimenta, é muito bom, gente, queima, sabe? Quebra a gordura que não sai. Inscreve aí no canal, deixa seu like. Muito obrigada por tudo, gente. Jesus abençoe a vocês. Se eu chegar, gente, aí a 100 mil likes, 200 mil likes, vou trazer mais receitas boas pra gente ir, gente, tá bom? Beijo, fica com Deus. Tchau. Obrigada por tudo. Tchau.